Olá galerinha, tudo bem com vocês? Vamos ver que gravar um vídeo E o vídeo aqui é Experimentando Poxes da Pini Hoje eu vim aqui com a fina de beijos E com a fina de cereja Galerinha Eu já comi a fina de cereja Mas eu vou comer de novo e eu vou comer aqui Pra vocês verem Eu comendo pra vocês verem Tipo assim, como que é o gosto em piastas Tá bom? Vou começar pela de cereja A partinha verde Começar pela partezinha verde Começar pelo cabinho da serente Tendo que não mastigar eu vou Galerinha A parte verde Ela tem gosto de maçã verde Agora vamos para a parte Vermelha Como que é isso? A parte verde Verso A parte verde A parte verde Vamos lá A parte verde 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 A parte do vermelho tem gosto de maçã verde Tem gosto de sereia Agora eu vou comer ela inteira Também é muito doce Ficou com um gancho de maçã verde E o sereia Agora eu vou abrir Vou pegar uma mesa Coloquei aqui Ficou com um gancho de maçã verde Ficou com um gancho de maçã verde A parte rosa Tem gosto de morango Agora eu vou experimentar a parte verde Marçamelo puro Puro, puro, puro Tem muito gosto de marçamelo Agora eu vou experimentar com ela inteira E aí Ficou com um gancho de maçã verde É muito gostoso É muito gostoso E aí 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 E aí